Você tá nessa vida louca, vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Vou ficar, deixa eu comer um pouco mais Me engana Menor, tu não vai acreditar Antes, pulse e gostação Pega a visão Ela ficava no plantão de randinho olhando pra mim Passa tua visão que tu sabe que eu tô afim Tô vivendo perigosamente, ela é diferente Pena que ela mete pra mim Vem cá, deixa eu entender um pouco mais Quanto tempo faz que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca, dessa vez eu não devolvo mais Fica na visão da viatura que eu te rejado de fazer Sabe quem não diz é Fred Blaze Larga dessa vida que eu vou te levar pros dead E se tu quiser se vai te ensinar da disquete Mas agiliza teu passaporte, na sequência tira um pistol Como assim eu nunca tinha te visto? Sentado no lado do céu pra lá te ver a vista Não lembra das antigas brincas de salada mesmo Vem cá, deixa eu comer um pouco mais Me engana Quanto tempo faz que você tá nessa vida louca? Vou roubar tua boca, dessa vez eu não devolvo mais Vem cá, deixa eu comer um pouco mais Me engana Quanto tempo faz que você tá nessa vida louca? Vou roubar tua boca, dessa vez eu não devolvo mais Tem um instrumento de trabalho, eu era uma glock rajada Na frequência do rádio tu me passava a visão Me dá só cuidado que a pistola tá sem trava Igual da última vez que tu acertou meu coração É que o bolo tá tranquilão, tá paz, tá calmo O preço do busão, do gás tá caro Ela é disposição, eu só reparo Se isso é uma ilusão, não sei, me amarro Ela tá toda arrumada, sempre eu tô mais vezes Não vejo ela sempre, não só mais vezes Te mando mensagem linda até em meses Quase te parei na pista um dia desses Que bagulho doido essa vida do nada vira Trinta no pente ela tira Beija minha boca e delira Foge dos tira Respira Vem cá, deixa eu entender um pouco mais Me dá Quanto tempo faz que você tá nessa vida? Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Me dá Quanto tempo faz que você tá nessa vida? Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais É pai, mais ou menos isso aí, pô Quem for de pegar a visão que pega Fé em Deus, vai segurando É pai, mais ou menos isso aí, pô Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau